Ainda com um abraço em forma de desenho do nosso Paulo Caruso, boa noite Fátima, muito obrigada por estar aqui com a gente essa noite, ter aceitado o nosso convite. Boa noite Vera, boa noite a todos, estou muito feliz, nunca me imaginei no centro, verdadeiramente, mas lá no fundinho eu acho que um dia eu sonhava com esse momento. Sabe quem falou isso também? A Glória Maria, quando eu liguei para ela, falei, nossa eu não acredito que você nunca veio ao Roda Viva, ela falou, também não, não acredito que nunca me ligaram, mas é isso, mulheres importantes do nosso jornalismo tem que estar no centro sim. Fátima, a sua relação com o tempo parece ser algo muito importante, não sei se eu estou certa, mas eu sou um pouco assim também, então parece que os ciclos na sua vida acompanham algumas efemérides importantes, você fez a guinada para o entretenimento aos 50, agora aos 60 faz uma outra guinada, os seus filhos tinham 15 na época do encontro, a sua mãe tem 80, essas datas redondas parecem te mover no sentido da mudança. E ao mesmo tempo você também disse que fez essa nova mudança porque você queria mais tempo, tempo na sua vida e equilibrar melhor o tempo do trabalho e da vida pessoal. Em que sentido essas duas linhas do tempo pautam a sua vida e pautaram essa sua decisão de sair do encontro? Essa linha da vida eu percebi muito há pouco tempo que de 10 em 10 anos coisas importantes acontecem na minha vida. Desde que eu nasci no ano de 62, de 72 eu não lembro o que foi, mas em 82 eu fiz a minha primeira viagem internacional, em 92 eu fiz a primeira cobertura internacional e foi o ano da minha grande virada na TV, eu estava lá há quase 5 anos. Em 2002 eu cobri a Copa, em 2012 eu estrei o encontro, em 2022 eu decido mudar de novo. Eu acho que eu sou feita de ciclos, eu acho, Vera, que no fundo, no fundo, isso todo mundo vê como uma grande coragem, eu vejo como um medo, um medo da acomodação. Eu acho que a hora que eu me acomodar é o primeiro passo para eu me desinteressar pelo que eu faço. Então eu procuro sempre dar uma sacudida na minha plataforma, onde eu estou, para que eu cobre de mim uma reação mais rápida, uma necessidade de aprender algo diferente. Então eu acho que foi isso. A questão de ter mais tempo também é um complemento, mas principalmente a vontade de dar o passo definitivo no caminho do entretenimento. Porque até hoje o encontro foi um programa que me permitiu usar, de uma certa forma, algo que para mim é mais confortável, que é a experiência jornalística, e dando passos no caminho, na direção do entretenimento. E agora eu vou estar numa área de completa novidade. Solta a voz. É, mas fiquem tranquilos que eu não vou cantar, que eu estou péssima cantando. Mas não bem, não vou precisar cantar. Então eu estou feliz por isso. Maravilhoso, Roberta.